3 mil árvores para 860 alunos. Em Monção é tempo de reflorestar os lugares afetados pelos incêndios de outubro de 2017. Uma iniciativa amiga do ambiente que juntou os alunos de várias escolas do concelho. Carvalhos, castanheiros e pinheiros são algumas das espécies a plantar até a sexta-feira. Viemos plantar árvores aqui em Barbeita para a reflorestação do ambiente e da natureza. Estamos a plantar o cabralho avarinho que nesta área foi ardido em 2017. O máximo da sua idade é 1500 anos e 40 a 70 anos para ter bolotas. Até por causa que nós precisamos do oxigênio das plantas, no outro ano queimou isto tudo e nós precisamos de árvores. Os alunos temos que sensibilizar para as questões do ambiente. E eu acho esta iniciativa, quer da Câmara Municipal de Monção, quer da escola, ótima. Ótima porque nós temos que criar uma consciência ecológica porque deles depende o futuro. E o que eles estão a fazer é isso mesmo, é apostarmos nesta geração para termos um planeta melhor. As árvores trazem uma nova vida a estes lugares, nas freguesias de Barbeita, Truviscoso, Maruf e Longos Valos. Mas o mais importante da iniciativa é sensibilizar os mais novos para as questões do ambiente. Chamar os jovens, juntar o agrupamento de escolas, foi exatamente isso. É no sentido de nós conseguirmos as nossas 33 freguesias, entrar na casa de toda a gente do nosso território para que esta gente, para que estes jovens, expliquem que é preciso não esquecer e é preciso ajudar para voltarmos a ter aquilo que tínhamos há nos incêndios. Acima de tudo, se calhar, para podermos melhorar até aquilo que temos e para podermos garantir naturalmente um futuro melhor para os nossos territórios. Um futuro melhor para os territórios e para as crianças e jovens que abraçam este projeto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí